Vou te ensinar um outro brigadeiro de criança pra festa de criança que os adultos amam que é o Kit Kat Kit Kat, a gente vai picar o Kit Kat aqui a gente já tem vários farelinhos que a gente já picou bastante o Kit Kat só que eu vou picar ele e deixar ele um pouquinho grandinho foi muito rápido pra ele derreter na minha mão eu deixo sempre na geladeira eu compro o Kit Kat e já chego em casa e já coloco na geladeira quando for picar não tem problema aí eu pico ele, eu pego uma faquinha e vou picando faço uns pedacinhos maiores pra ele ficar ao redor eu colocava esse Kit Kat ao redor mas depois eu descobri que fica mais bonito o pessoal gosta mais então faz um sucesso esse Kit Kat meu Deus porque o pessoal gosta muito que ele vai com um pedacinho de Kit Kat em cima pra enfeitar e ele é com o mesmo brigadeiro aquele mesmo brigadeiro que eu te ensinei ontem não sei se você entendeu né então vamos fazer uma bolinha de 20 gramas até duas graminhas menos só só por causa que o Kit Kat às vezes ele fica grande ó então a gente vai passar ao redor do no farelinho do Kit Kat é tem um custo bem alto um pouco porque o Kit Kat é meio caro né a gente passa no farelinho passa a mão pra ele ficar grudadinho né aí o que a gente vai fazer vamos colocar na forminha aí a gente corta um pedacinho do Kit Kat e coloca em cima aí esse pedaço tá muito grande vamos ver vamos cortar vamos cortar um desse aqui que tá parecendo a letrinha do Kit Kat a gente faz assim ó coloca o Kit Kat no brigadeiro aí fica o brigadeiro de Kit Kat o pessoal ama e é tudo feito com a mesma massa base do brigadeiro tradicional e esse aqui o pessoal ama esse brigadeiro eles amam então você tem que fazer uma lista faz uma lista de brigadeiro oferece pra cliente oferece lá no teu trabalho oferece pros teus colegas né e faz uma lista com aqueles sabores né os que você vai aprendendo e oferece coloca o Kit Kat também né e e e